Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek do Investimentos Tais Bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre a alta do mercado cripto A alta ainda continua dentro do mercado, é claro que migra Muitas vezes uma criptomoeda subiu demais, ela vai passar por uma correção e o dinheiro vai migrar para uma outra criptomoeda Por isso que eu falei, muitas pessoas falando que o Ethereum morreu, o Ethereum não morreu O Ethereum está passando por dificuldades devido a sua rede Então várias pessoas estão migrando para outras redes para obter rendimento com as suas criptomoedas Mas o Ethereum, na minha opinião, irá reinar por um bom tempo É claro que o Ethereum não é a melhor tecnologia que temos no mercado Porque se você for parar para ver, temos outras redes que já fazem o que o Ethereum 2.0 se propõe a fazer depois da sua atualização Então já temos redes que funcionam e funcionam muito bem, assim como o Ethereum irá funcionar também Agora temos outras criptomoedas disparando, nós vamos conversar um pouco sobre isso Porque a BNB que estava disparada nos últimos dias, corrigiu bastante no dia de hoje Isso leva também para baixo toda a rede da Binance Smart Chain Então várias criptomoedas da rede da Binance Smart Chain tem corrigido no dia de hoje também Vamos falar um pouco sobre a Cardano também, que deu uma disparada agora acima de 1 dólar Felizmente, a gente que acredita bastante, eu vou mostrar para vocês na hora que eu comprei as minhas Cardano E vocês vão ver também, porque muitas pessoas agora estão mandando mensagem É a hora de eu entrar em Cardano? A hora de entrar é claro que é sempre quando ninguém quer Eu acredito no potencial da Cardano para o longo prazo Mas a hora de entrar é sempre quando ninguém quer o ativo Então, ah, esse ativo morreu, mas você acredita nos fundamentos É a hora que vocês têm que estar comprando o ativo Agora ele está disparado, então pode haver correções Isso que eu sempre falo para vocês Porque quando dispara, alguém vai vender Alguém comprou um pouco mais abaixo Ele vai despejar no mercado também para realizar o seu lucro Então isso acontece, mas a Cardano está disparada E também a Polkadot Parece que tem algumas empresas de olho na Polkadot também A gente vai conversar um pouco sobre isso, beleza? Então eu quero convidar vocês Estão sempre passando aqui no nosso canal Para se inscrever no nosso canal Vídeo todos os dias Trazendo muitas informações do mercado cripto para vocês Beleza? Vamos lá para o vídeo Não esquece de passar aqui embaixo O link está na descrição da OKEX Para você fazer o cadastro Uma parceira do nosso canal aqui Então faça o seu cadastro gratuitamente Em uma das maiores corretoras do mundo E negocie por lá também É uma opção muito interessante também, beleza? Vamos lá Bitcoin subindo agora 4,1% nas últimas 24 horas Está se recuperando um pouco o mercado Tivemos uma forte queda agora há pouco Mas o mercado está se recuperando É claro que algumas criptomoedas ainda estão corrigindo um pouco mais Mas o Bitcoin se recuperou O Ethereum também está se recuperando Chegamos a bater quase 2.050 dólares E tivemos uma forte correção também no Ethereum A Binance Coin está corrigindo 10% Mas lembrando que ela subiu 104% nos últimos 7 dias Então devido a sua alta que ela teve Agora ela está corrigindo Se a gente for somar Somente o mês de fevereiro A BNB teve uma alta de quase 400% É claro que caiu um pouco mais Mas ela é uma rede que vem chamando muita atenção Agora está passando por uma correção Que é extremamente comum É o que eu estou falando Todas as criptomoedas vão se beneficiar Desta bullrun que a gente tem no mercado Então uma hora vai estar subindo a BNB Outra hora vai subir a Polkadot Outra hora vai subir o Ethereum Outra hora vai subir a Cardano Então isso aí é normal Extremamente normal no mercado É uma coisa que eu falei ontem Lá no nosso grupo do Telegram Pessoal, se vocês estão com medo É a hora de realizar Realize uma parte Realize o seu investimento Fica com lucro investido no mercado Porque um lucro, às vezes Você não realizando ele Ele pode se transformar em prejuízo Caso você entrou no mercado assim Meio que de paraquedas Agora se você está colhendo os fundamentos E acredita no longo prazo Aí a história muda totalmente Porque o mercado é muito promissor É claro, temos criptomoedas Que vão ficar pelo caminho E outras criptomoedas Vão reinar por um bom tempo Enquanto a gente está Num cenário de alta Várias criptomoedas Tendem a disparar também Beleza? Então não adianta Muitas vezes você ficar Ah, aquela está subindo mais Eu vou sair dessa Para ir para aquela Porque muitas vezes Você vai pegar e vai sair Aquela que já subiu muito Que você entrou O que acontece Ela vai corrigir E aquela que você Tirou o seu dinheiro Para colocar nela Provavelmente ela pode Dar uma porrada para cima Então é aquele joga, joga E você acaba perdendo Dos dois lados Então tome bastante cuidado Porque o mercado está autista Quando o mercado está autista Várias criptomoedas Tendem a disparar O seu valor também Polkadot 19% Nas últimas 24 horas E eu acredito que seja Por causa dessa notícia Aqui Goodman Sachs e JP Morgan Investem em Polkadot É uma matéria Que eu vou deixar Como sugestão Aqui embaixo Mas a Polkadot Ela vem chamando a atenção Não só Do mercado Cripto Mas como empresas Também externas A Polkadot Ela tem chamado a atenção Dessas empresas Também Então empresas institucionais Elas estão de olho Unicriptomoedas Isso a gente tem que ficar Muito atento Então não é um movimento De 5% De 10% E sim De longo prazo Quanto mais instituições Entrando para o mercado Cripto Mais vai ter Valorizações também Porque muitos ativos São escasso Também Então Essa alta da Polkadot Eu acho que seja Por causa desta matéria Então essa notícia Da Polkadot Eu acho que tem Interferência sim Deste movimento Que muitas empresas Estão de olho Na Polkadot E ela tende A continuar subindo Na minha opinião Chegamos a bater agora 40 dólares Uma alta fenomenal Também 40% Somente Nos últimos 40% Somente Nos últimos 7 dias Da Polkadot Também É uma criptomoeda Que eu tenho em hold E ela ficou Muito tempo Na região De 5 dólares Ficou muito Muito tempo Mesmo Também E a gente sempre falando Fica de olho na Polkadot Polkadot é um projeto Muito bom Então vale sempre Prestar atenção Nesses sentidos Também Cardano Também 22% Nas últimas 24 horas É uma alta De 5% Somente Nessa 1 hora Então chegamos A 1 e 13 1 dólar E 13 centos E ela tende A continuar subindo Na minha opinião Também É uma criptomoeda Que tem muito potencial Então como ela tende A continuar subindo Eu vou vender tudo Para comprar Cardano É o que eu falo Eu não faço isso Não recomendo Ninguém fazer isso Por mais que eu não Possa dar dicas De investimento Mas eu sei Que muitas pessoas Olham os vídeos E acabam tendo coragem Muitas vezes De investir em uma criptomoeda Ou outra Mas não faça isso Beleza Se você acredita Se você estudou o projeto E acha interessante Beleza Aporta Mas faça compras fracionadas Eu estou comprando Cardano Há um bom tempo Já Esse aqui é um gráfico Da Cardano Se vocês for Dar uma olhada Aqui A Cardano Ela começou uma disparada Neste ano Então ela estava 16 centavos de dólar Ela teve uma valorização De quase 10 vezes mais E isso tende a continuar Também Então várias épocas Aqui A gente sempre falando Da Cardano Ela teve o ano de 2019 Todo aqui embaixo Chegou a bater 2 centavos de dólar E agora está 1 dólar e 17 Oportunidades Sempre vão aparecer Recentemente A gente viu As oportunidades Da Binance Smart Chain Agora a gente está vendo Também de muitas Criptomoedas grandes Subindo Bitcoin mesmo Já deu oportunidade Para muitas pessoas Entrar E ainda dá Até o momento Porque eu acredito Que o Bitcoin Pode subir muito mais Ainda nos próximos anos Então a Cardano Ela teve muito tempo Parado Aqui nesta região Tivemos uma porrada Muito grande Para cima Nos últimos dias Devido as atualizações Da Cardano Muitas pessoas Entrou em desespero Quando a Cardano Corrigiu E agora Estamos rompendo Para cima Novamente Então é aquela queda De 200 mil dólares Para a Cardano Não pense dessa forma Eu acredito muito Que a diversificação Você pode investir Em todas Não precisa ser Extremo Eu acho Que o Ethereum Vai bater 10 mil dólares Então vou comprar Tudo em Ethereum Não faça isso Faça divisões Faça divisões Do seu portfólio De investimento Isso vai te manter Bastante tempo Dentro do mercado Também Beleza? Então o líder Da banda Kiss O baixista Da banda Kiss Ele comprou 1,6 bilhão Em Bitcoin Será que ele está Jogando dinheiro fora? Será que ele não está Vendo nada também? Por mais que não É um investidor Mas a gente sabe Como que funciona O famoso Efeito manada Do bem Então Um compra Provavelmente Daqui a pouco Outras pessoas Estão comprando também Estão vendo Utilidade Também Então São coisas bem importantes Para a gente Ficar de olho Também Vamos dar uma olhada Aqui em outras Criptomoedas Shilink Disparando também Uniswap Uniswap Disparando Muitas pessoas Saíram De criptomoedas Dentro da rede Do Ethereum Para ir para a rede Da Binance Smart Chain Galera Tome muito cuidado Com isso Que nem eu falei Todas vão se valorizar Tende a se valorizar Hoje não está Muito viável Pelo sentido Das taxas Mas irá ser resolvido Então não adianta Você ficar pulando De um lugar Para o outro Porque você vai perder Dinheiro com isso Você pode dar uma olhada Aqui que várias Criptomoedas DeFi Da rede Do Ethereum Tem se valorizado É o caso Da Aave É o caso Da Uniswap É o caso Também Cadê Tem uma Que está disparando Aqui A Maker Também 10% Sushi A Sushi A Sushi Está com 12% De alta Somente Em uma hora Então a rede Do Ethereum Ela está acordando Com o Paldi Também Entendeu Então não adianta A gente ficar pulando De um lugar Para o outro Porque uma hora A gente vai perder Dinheiro Melhor caminho Diversificação Aquele dinheiro Que não vai te fazer Falta No curto prazo Não entre full Em nenhuma Criptomoeda Não faça loucuras Para comprar Criptomoedas Também Pense em um perfil De investidor Faça um seu perfil De investidor Se você é arrojado Se você pensa No longo prazo Ou se você pensa No curto prazo Também Se você é mais Moderado Ou arrojado Então pense bastante Antes de sair Investindo Fazendo loucura Muitas pessoas Ficam comprando Por impulso Porque está vendo Todo mundo comprando E não quer perder A oportunidade E é nisso Que acaba perdendo Muito dinheiro E pode entrar Em desespero Também Beleza Galera Então era isso Que eu queria trazer Se você gostou Do vídeo Não esqueça De deixar seu like Ativar o sininho Para receber notificações De novos vídeos Então é isso Muito obrigado Por vocês terem assistido E até a próxima Fui